Hoje eu vim te explicar o que é doença de Bowen ou carcinoma espinocelular que foi o que apareceu no laudo da minha biópsia Oi pessoal, vocês chegaram no canal mais ruivo, sardento desse Youtube e hoje eu vou contar, não sei se vocês estão sabendo recentemente eu fiz uma retirada de uma ferida e levei ela pra biópsia pra ver o que que era O laudo da biópsia chegou e eu vim contar pra vocês, compartilhar com vocês o que que é e alertar, afinal de contas, se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa Antes disso já se inscreve e já envia pras pessoas que você conhece que são ruivas ou que tem a pele muito clara ou que tem algum tipo de ferida na pele pra poder alertar dos perigos da exposição solar Antes de começar eu quero explicar Eu estou bem, tá tudo bem, estou tranquila Vamos lá contextualizar a história No início de 2020, antes de estourar toda a pandemia nós fizemos uma viagem lá pro Espírito Santo pra uma praia que tem lá que a gente vai, ia né, todo ano indo e voltando, dá mais ou menos o que, umas 9 horas? É longe daqui da nossa casa Então eu fico muito tempo dentro do carro Como eu fico muito tempo dentro do carro, eu fico com cinto de segurança Então eu achei que aquela fricção do cinto com a minha pele que é muito sensível, qualquer coisa machuca e isso aqui já era uma coisa comum de acontecer é um machucado com a de fricção um machucado porque eu esfreguei na parede da chapiscada Nossa, sempre, eu sempre machuco uma coisa assim vivo sempre com um monte de roxo Então eu achei que esse machucado fosse uma possível fricção do cinto Eu falei que vai passar Só que aí, depois de alguns meses, dois meses depois veio a pandemia, a gente parou de sair de casa e a ferida não sarou Eu falei assim, não é normal porque eu machuco, mas tá dois dias eu já sumi uma ferida Normalmente cicatrizo super rápido Mas, aí a gente tava lá no meio da pandemia tava praticamente tudo fechado eu estava apavorada como é que eu ia ao médico ver aquela ferida Eu demorei mais seis meses pra poder ir ao médico inclusive pra ela, a minha médica, a minha dermatologista voltar a atender Aí fui pra dermatologista descobri que aquilo lá era uma ceratose quitina A gente tem vídeo deles lá atrás quando eu descobri, eu fiz o vídeo pra explicar pra vocês o que que era Se você ainda não tá acompanhando volta lá pra você ver o que que é a ceratose quitina que pode ser que você tenha ou alguém que você conhece tem porque é muito comum a tal da ceratose e é fácil, facílimo de cuidar Cheguei na dermatologista ela cuidou das minhas ceratose descobri que tinha uma pinta aqui e uma pinta aqui que era a ceratose quitina ela foi, tirou, queimou, né ela passou um ácidozinho e tira rapidinho aí essas duas já eram eu tinha uma enorme aqui que eu sempre achava que era sarda porque minha sarda, ela clareia, escurece, clareia, escurece essa movimentação me fez não ver que aquilo lá era um possível problema mas aí, lá atrás, né, foi e fiz aí depois eu voltei de novo e aí apareceu mais ceratose quitina toda vez que eu vou lá, aparece um pouco mais vai aumentando da última vez que eu fui ela passou muito, muitos ácidos muitas feridinhas aqui e essa daqui sempre ficou comigo e ela não sumia só que aí, ela já coçava por isso que eu achava que era uma ferida porque ferida, às vezes, coça quando tá cicatrizando aí ela já coçava aí, ela começou a coçar mais começou a doer, começou a arder se a roupa encostasse na ferida ela começava a doer mais eu não tava aguentando mais ela aí, fui lá, a última vez que eu fui em dermatologista ela resolveu vamos tirar aí falou, eu vou te passar pra uma cirurgia plástica ela vai fazer a pequena cirurgia que você vai fazer aqui a cirurgia sem sedação eu não, não, foi só anestesia local e ela vai tirar e você vai mandar pra biópsia porque pode ser que seja uma ceratose actinia ou um carcinoma basocelular fiz a retirada, mandei pra biópsia saiu rápido o laudo o laudo dizia doença de Bowen nem sei se eu tô falando certo deu isso, aí eu vamos pro Google, né? é um perigo, é um perigo então, doença de Bowen é um carcinoma é um carcinoma, mas com várias ressalvas inclusive eu conversei com a minha dermatologista e ela me explicou das ressalvas fontes na internet pesquisadores diferem sobre o assunto sobre a doença de Bowen alguns falam que é um estágio prematuro do carcinoma e não é invasivo e que raramente invade outros órgãos outros pesquisadores já consideram uma lesão perigosa sendo um tumor com possibilidade de agravamento já que ele tem possibilidade de se multiplicar e aumentar para os lados podendo virar um carcinoma invasivo ou seja, ele pode evoluir para um câncer que irá invadir outros órgãos existem outros nomes para doença de Bowen tem o carcinoma espinocelular in situ e carcinoma de células escamosas superficial in situ in situ quer dizer que é no local ele não espalhou é somente naquele local que foi retirado inclusive no meu laudo falava que foi retirado completo e as bordas não estavam em metástas e eles não estavam se multiplicando nas bordas eles estavam só ali no meiozinho as células escamosas elas ficam na parte superior da pele que é chamada de epiderme essa doença de Bowen ou carcinoma espinocelular ele tem possibilidade de crescer para os lados entendeu? ele pode abranger várias áreas ali crescer e ficar de um tamanho maior superficialmente ele tem duas características principais ele altera a constituição da célula e a arquitetura das células ali na pele porém ele tem metástase ele causa metástase da célula ali naquela região sem invadir outros órgãos e é essa metástase que mostra que ele é um tumor maligno só que ele não como ele não invade ele é menos agressivo que o melanoma pessoas que se expõe mais ao sol tem mais chance de desenvolver esse tipo de carcinoma mas tem alguns outros fatores que podem aumentar ainda mais o risco exposição prolongada ao sol pessoas que trabalham com raio-x o raio-x pode causar esse tipo de carcinoma pessoas que vão nessas clínicas de bronzeamento artificial quem faz muito bronzeamento artificial aquelas cápsulas de luz nunca vi de perto mas pode aumentar o risco de desenvolver esse carcinoma as ceratoses actíneas prévias olha lá quem ainda não viu o vídeo da ceratose eu tive muita ceratose actínea prévia o carcinoma base celular prévio a idade acima de 60 normalmente também não é o meu caso e a genética a genética é o meu caso em todos os lugares que eu pesquisei inclusive eu vou deixar as fontes na descrição desse vídeo pra vocês poderem aprofundar e ir lá tirar suas dúvidas também não ficar só aqui com as coisas que eu tô falando inclusive eu vou deixar por escrito no nosso site também se vocês tem interesse ou conhece alguém que não é muito fã do youtube quer passar essa informação pra eles vai lá pro nosso site que tem por escrito hoje a gente falou sobre o laudo da minha biópsia da ferida que eu tirei que era a doença de boa em carcinoma espinocelular eu deixo o vídeo aqui eu tô compartilhando com vocês mais pra poder ajudar e deixar aqui o aviso porque eu agora não tenho o que fazer com o passado o dano já foi feito mas eu tenho como prevenir pra no futuro ele não aconteça tanto quanto aconteceria se eu não me cuidasse não vai deixar de se inscrever e passar esse vídeo pra todo mundo que precisa escutar precisa saber essas informações pra cuidar melhor da pele cuidar melhor da pele das crianças porque é nelas que a gente tem que tomar mais cuidado porque se a gente evitar na infância o futuro tá garantido sem isso ou pelo menos com menos tá bom? espero vocês semana que vem pra gente falar mais coisas interessantes quem sabe um vídeo mais alto astral aqui vou deixar quero que vocês me falem o que vocês querem ver quem sabe cuidar dos câncer minhas deixas com a pele e xampus condicionadores e quem sabe uns produtinhos pra gente ver se o cabelo fica mais vermelhinho até semana que vem espero vocês um beijo um beijo um beijo um beijo